O clima da cozinha fica pesado e os clientes cada vez mais insatisfeitos. Depois de tanta demora para chegar um prato, ele ainda vem mal feito. Se você quiser levar isso de volta... O quib está cru. E ele é para ser grelhado. Ele é para ser grelhado e está cru. Totalmente cru. Estou lembrando. Para amenizar a situação, Kadiji tenta dar algumas explicações. O que aconteceu? A gente está respirando rápido. A capta dela é para você poder comer o seu, é isso? Não, já comemos, esperou nele. É que você gostava de gelado. Não, está para ter congelado. Ah tá, queria comer com a... E o quib que veio dele levar um, se não falaram se um trazer outro ou não, porque veio cru e ele devolveu. O quib grelhado, ele é dessa forma mesmo, você pode se quiser pedir uma outra coisa. Bom, esse aí é o quib grelhado, que é criado por nós, sabe? Aí ele é só chapado dos dois lados. Esse é o nosso prato, que foi criado por nós. Não, o quib grelhado você não conhece, porque ele foi criado por nós. Então ele é o quib cru, ele é o quib cru. Só deixa eu acabar de escolar com ele como que é, ele é quib cru e ele é grelhadinho na chave. Então, deixa eu terminar também, vamos fazer assim, que a gente tem que ter um caçado. Ai, eu achei essa mesa em específica bem chata, mas aqui o cliente tem razão. A sugestão, se é um prato que é servido aqui dentro, tem que ser claro isso. Você quer trocar por alguma outra coisa? Ou o cliente tem a opção de escolher se eu quero bem passado, mal passado. Você queria que ele passasse mais? Não, trazendo já a cafta dela. Não, a cafta dela já veio. Pronto, já tá certo. Eu acho que não precisa mais dar ela, que não esperou mais. Tá bom. Já deu. Obrigada, desculpa, tá? Eu tenho bastante paciência, viu? Mas essa cliente já tava... Já tava com a energia ruim. Cansado de esperar atitudes da equipe, Jacquin decide ver o que está acontecendo com os pedidos atrasados. E aí, gente? Eu pedi um quibe frito com amêndoas e um quibe normal. Aí eu pedi pra trocar por um quibe no copo e já faz, eu acho que uma hora demais. Claro, é por uma hora. Eu já comi comida dela, já comi a dela. Eu vou mandar a patroa, vai dormir com você. Tá. A cozinha tava toda desorganizada já. Fiquei tão nervoso que eu ia saindo e eu peguei um pão pra morder. Você está comendo? Você está comendo e o cliente esperando pra comer. E você está comendo? Eu vou embora daqui. Não, desculpa, senhor. Não acho que não. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Eu tô de jejum, vou fazer o que? O funcionário faltou. Não me interessa, problema estudo. Aí eu fiquei nervosa mesmo. Eu falei, mano, agora tudo vai embora? Tem uma hora que você tem vontade de mandar tomar a **** mesmo, né? Ele disse que vai embora, então vai, né? Vai porque aí eu vou sossegar minhas pernas, porque minha perna tá doendo pra ****. Mas antes de descansar, Khadija vai ter que escutar algumas verdades. Essa mesa é o espelho do trabalho de vocês. Esse cliente tem seis anos, eu não sei como ele não está fechado. Eu não sei. Eu não achei uma coisa positiva aqui. Cozinha suja. Nenhuma mesa sai junto. Ninguém cuida dos clientes. Você me falou que você gostava de conversar com os clientes. Mas ficou faltando gente aqui, eu fiquei desesperada. Desesperada de quê? O que deve ser desesperada é todo mundo aqui. A maior que eu quero. Eu quero que o Alfredo me prepare um cardápio novo. Que tire tudo o que não tem mais no cardápio. Começamos a mudança. E que a mesa em praça seja pronta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não ouvi nada? Sim, chefe. Então, eu não estou falando boa noite. Estou falando bom trabalho para vocês. Tchau. 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 Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E aí eu acabo chorando. Porque eu estou cansada mesmo. Não vivo mais, só vivo para o Elmaktubi. E aí?